Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje pesqueiro terra da gente mais uma vez galera Hoje já quase final de mês de novembro, galera do céu, tá eu, meu amigo Zeco, meu amigo sapinho tá ali, ele tá engatado com peixe aí galera, vamos ver se nós conseguimos estar mostrando ele pra vocês aí, seja o que Deus quiser, beleza galera? Já deixa aquele dedão no like aí, compartilha, se inscreve aí pra dar aquela força, você que tá chegando no canal aí seja muito bem-vindo, venha fazer parte aí da família Marcelo Teodoro Pesca, está convidado a ficar e seja muito bem-vindo, tamo junto, bora mostrar peixe pra vocês aí, se Deus quiser. Aí galera, nosso amigo Zeca aí tá brigando com peixe, ó, peixe aí na beirada aí, ó, olha que coisa linda, joga água trem, coisa de louco, dá uma pausa aqui, vou lá pegar o paçaguá, aí galera, dá uma pausa aqui e vou lá pegar o paçaguá, aí galera, aí galera, que peixe bonito, isso meu garoto, é isso aí, ó, fica assim, quietinho, pera aí, não mexe não, pera aí, deixa eu tirar uma foto aqui junto, vamos pra soltura, galera, vamos tomar banho aqui, ó, é isso aí, Zeca, valeu, que nóis, tá filmando, aí galera, agora minha vez, tô com peixe engatar, já tô brigando com ele há algum tempo, tô deixando pra filmar mais perto do peixe chegar aqui na beirada, ó, vamos pegar mais perto um pouquinho, Zeca, ó, ó, que belo peixe galera, que belo peixe, é, é um peixinho bom, rapaz, é um peixinho bom, é um peixinho bom, e é um peixe no Passaguá . Foi aguardar o Peixe da Asuna de Reuado, deixa eu virar aqui então, apera aí , espera aí, e vai pegar o sol, Tá filmando, Sapinho? Firmando Mais um belo peixe, galera Me dá um pouquinho de trabalho Mais fora do que dentro Mas tamo aí Vamos soltar aqui, Sapinho Cheguei Pra chegar mais perto aqui, ó É isso aí, vamos tentar pegar mais Se Deus quiser Aí, galera Mais um lindo peixe Pegou na boia-pão Joguei o pãozinho ali Não demorou quase nada Já juntou esse bichão aqui, ó Mais um Vamos soltar o bichão pra vida agora E buscar mais peixe pra mostrar pra vocês Olha Foi que foi, vamos armar de novo E tamo junto Aí, galera O Zeca aqui, ó Engatado com uma pirarara Fala aí, Zeca A emoção de pegar uma pira boa aí, ó Quer entrar na água, Zeca? Ó Recomendo você voltar ali, ó É Que aí você tira ela daí de baixo Já voltou Deixa eu passar por baixo aqui, ó Deixa eu passar por baixo aqui Não, não, pode deixar, pode deixar Aí, é Todo seu Libera o passaguá pra ele lá Vou pôr puxar lá Tira Aí Ó Aí Aí Segue, não Segue É isso aí Se quiser soltar Primeiro vamos tirar mais foto Aí Pode soltar aqui na beirada Aqui mesmo Aí ó, foi embora É isso aí Zecão Aí galera, não deu pra mostrar Não deu pra mostrar a briga Desse peixão aqui não Abaixa mais aqui Ergue mais aqui, fecha essa mão Fecha a mão Aí galera Aí ó Que peixe top Fecha a mão Aqui ó, passar aqui ó Prevença Santa Grau Ó, chega a dobrar o menino Só pra você tirar de comprido também, tá Pra ver que é o setor não É isso aí Aí assim Tem que pegar isso só com a mão Aí assim Assim Agora deixa eu fazer um negócio aqui Pera aí Aí galera Fechão É isso aí É isso aí Coisa o rabo dele Arruma o rabo Arruma o rabo dele Aí que tá Isso meu garoto Isso Isso Achar um ângulo aqui Achar um ângulo aqui Pera aí É isso aí Bora pra surtura Vamos lá Gruda no peito E entra dentro da água Iluminação, iluminação Eita bichão Bora Oi E aí sapinho, valeu? Valeu Fala galera Tamo aqui de novo Tamo aí mais uma vez Aí ó Mais uma pescaria Mais um dia Graças a Deus Vamos Começar os trabalhos Do dia Tamo aí O sapinho O Zeco aqui embaixo As crianças ficam lá Na outra represa E é isso aí Aí ó Sapinho aqui com o peixe E o Zeca Ali atrás Beijo Calma Zé É isso aí galera Vamos Virar a câmera aqui Pra tá mostrando o peixe Pra vocês Um tambinha na ponta da linha Galera Aí ó Um tambinha Tá dentro do passaguá Depois de um cafezinho Reforçado Agora tá filé É isso aí galera Já vai soltando Já vai soltando Opa Aí joga água Já sai sapinho Aí galera Fizguei mais um peixinho Já fizguei Esse aqui é o terceiro De hoje Mas Tá difícil Gravar Vamos tirar ele aqui E vou soltando o peixe Resolveu brigar Agora Isso aí Vou Encostar ele aqui De vez Aqui Pra poder soltar ele Já já é nóis volta Vou tirar só o anzol Da boca dele Peixinho de pote bom Olha Já tirei Vai fi Tá livre Tá cansada Vai que ele quiser Ele vai Pra lá filho Pra lá Vai disso Meu garoto Vai Foi simbora Peixe bom hein galera Peseimei Peseimei Tatei Trabag Peseimei 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 Ma malina Coisa Peseimei Peseimei E aí galera Pra mostrar a ponta briga dele Mais um tambinho de port top Olha o tamanho do leve do bicho Olha Top demais E aí ó Tá escuro Tá escuro? Toma aí no sol então Melhorou? Top demais Passou tudo Você é doido rapaz É isso aí Vamos pegar mais Aí galera Mais um peixinho na minhoca Mais um peixinho bom Calma que calma que eu já vou soltar o seiro Vai Vai bora Vai bora Colaborou não Mais um peixinho bom Mais um peixinho bom Traz ele aqui ó Só pra tirar o anzol Já tirou o anzol galera Vocês podem ver aí ó Peixe bom Isso garoto Sai fazendo furdunz É foto ou é? Tá filmando? Filma Pode ser Pode ser filmagem mesmo aí Mais um pra conta galera Minhoca Minhoca hoje fazendo sucesso Aqui no pesqueiro terra da gente Top demais Vamos pra surtura? Vamos ver aí Sabi O bicho sai todo novo Valeu Pirarara galera Pirarara Vem Felipe Vem Felipe Vem Felipe Felipe Abaixa a linha Solta a varinha Solta a vara Solta a vara Solta a vara A varinha A varinha Essa tá bonita hein véi Vem Felipe Vem Felipe Vem diye Vem Deita aqui ó, deita aqui ó Olha pro tio Marcelo, olha pro tio Marcelo Olha aqui Isso é muito feliz É isso aí Pega a varalha aqui É isso aí É isso aí É isso aí Aê, valeu rapaziada